Música Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estiveram visitando o TCMGO. Eles foram recebidos pelo presidente Joaquim de Castro, conheceram o trabalho da Escola de Contas e a tecnologia de informação. Um dos sistemas foi o SOFUS, que é o programa que gerencia os cursos promovidos pelo TCM para servidores, gestores municipais e a sociedade em geral. A intenção é a troca de experiência entre os tribunais. Já alinhamos esforços de curtíssimo prazo que poderemos executar. Enviar docentes para cá e docentes serem enviados para o Rio de Janeiro. Alguns temas que nós precisamos de forma mais imediata e eles também. Disponibilidade de vagas em cursos à distância. Enfim, gestão de conhecimento, publicação de trabalhos. Bastante, professor. Estou muito feliz com a visita. TCM. O Tribunal a serviço da sociedade.